Deixa eu trazer uma notícia que foi publicada agora há pouco no site da Revista Oeste, está aí na tela para quem nos acompanha, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, diz que Silveira, Daniel Silveira, ex-deputado, não pagou a multa com correção, o que impossibilita a análise da progressão do regime pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí tem a informação que o ex-deputado desembolsou cerca de 250 mil reais para pagar a multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes para poder analisar a solicitação que o advogado Paulo Faria tem feito há meses para a progressão de regime. E aí, Ana, deixa eu trazer aqui o que disse o Vice-Procurador-Geral da República, o Indemburgo Filho, que disse o seguinte, que o ex-deputado não pagou com correção monetária a multa necessária para a análise da progressão de regime e que isso, então, impossibilitaria a verificação por parte do ministro Alexandre de Moraes contudo, o vice-PGR, ele opinou, ele se manifestou pelo reconhecimento da remissão da pena. Remissão da pena é aquele instituto do direito penal em que há um desconto da pena em razão da leitura de livros que o Daniel Silveira tem feito na prisão. Tá aí, essa informação acabou de chegar a mais detalhes para quem nos acompanha também no site revisto-oeste.com. É uma PGR esquizofrênica, porque a subprocuradora Lindora Araújo já disse que Daniel Silveira é agraciado pelo indulto do presidente Jair Bolsonaro, indulto que está na nossa Constituição. Então, é uma esquizofrenia, é uma PGR esquizofrênica, porque eles batem cabeça ali dentro. Alguns, a Lindora Araújo, por exemplo, a subprocuradora, olha o que está na Constituição, outros olham o lado político, outros olham o lado, vou até dizer aqui uma expressão das redes sociais, do puxa-saquismo, né, como vamos enaltecer a nossa excelência máxima Alexandre de Moraes. Paula, é o famoso missão dada, missão cumprida. Nós temos presos políticos no Brasil e dois nomes nessa lista de presos políticos, né, temos da Débora Santos, que é uma mãe, temos da professora de 71 anos, condenada a 14 anos de prisão, mas temos também Daniel Silveira, que já cumpriu a pena que está na lei, né, deveria ter análise de progressão de regime agora, não tem, por pura picuinha política, porque o narcisismo ali, né, da perseguição política do Alexandre de Moraes e seus asseclas em relação a Daniel Silveira é impressionante, e outro nome é o Felipe Martins, que já provou a sua inocência. Então, quando nós falamos de PGR, que PGR? Qual PGR? A PGR que olha a Constituição da subprocuradora Lindora Araújo, a PGR, você mencionou o nome aí, repita, por favor, qual PGR? A política, aqui a constitucional, é difícil até a gente comentar, Paula, porque nós estamos num hospício a céu aberto no Brasil, um hospício jurídico, todos insanos. Olha, eu falei o nome do vice-procurador-geral da República, que é o Indemburgo Filho, Augusto. É lamentável ver o Ministério Público de joelhos para o Supremo Tribunal Federal. Enquanto eles ficam atualizando, montando juros em cima da pena que é de assustar multimilionário aplicada a um deputado que foi alisteado, recebeu a graça presidencial, é o inútuo, do presidente da República. Ele está preso ilegalmente e, ainda assim, tem de pagar a multa com juros. Ao mesmo tempo, eles perdoam a dívida dos ladrões do Petrolão, que assinaram acordos de leniense e devolvem parte do dinheiro parcialmente devolvido pelos gatudos que saquearam a Petrobras em parceria com o Lula. Pioto, só para a gente relembrar aqui, algumas semanas atrás, nós até comentamos, o ministro Alexandre de Moraes condicionou a análise do pedido de progressão de regime do Daniel Silveira ao pagamento da multa. A defesa foi lá, pagou R$ 250 mil, agora tem essa informação de que não foi pago o valor da correção dos juros. Até pedi aqui para o Cristian Costa, o repórter que publicou essa informação no nosso site, qual é o valor que está faltando para poder fazer a análise desse pedido. Ele diz que está aguardando a defesa de Daniel Silveira se manifestar, para ver o valor restante. Então, mas vamos lá, qual seria a correção? Você aplica normalmente índices como o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, ou o IGPM. Então, você tem que pegar janeiro de 2023, quando ele foi preso até agora, sobre R$ 250 mil. Quer dizer, eu não sei se a justiça tem um cálculo especial sobre isso, mas esse é o valor a ser corrigido. Mas vamos lá. Tem uma regra na justiça que é basilar. Proporcionalidade e razoabilidade. Quer dizer, se pagou uns R$ 250 mil, chama o advogado de defesa e fala o seguinte, olha, o compromisso é em 10 dias, ou em 5 dias, em uma semana, em 15 dias, em 3 dias úteis, você trazer a diferença. Se não, eu determino a prisão novamente. Solta. Qual é o tamanho da correção? Não é maior do que o valor. A gente, felizmente, apesar de todas as bobagens que o governo Lula faz, mas temos um Banco Central independente, então a inflação é controlada no país. Qual é o valor? Não é maior do que a dívida, do que o principal. Então, quer dizer, por razoabilidade, você fala, ah, tudo bem. Seria, eu não estou... Se fossem razoáveis. É, eu não estou julgando aqui o mérito da prisão que, convenhamos, a Ana já lembrou da manifestação da lendora Araújo lá atrás. Mas pegando só pelo valor de face da questão, né? Então, tudo bem, você esqueceu de pagar isso daqui. Esqueceu? Tá bom. Olha, o prazo é 3 dias úteis, contados a partir da soltura. A soltura vai acontecer amanhã, então você conta 3 dias úteis e você tem que... Não, recolhendo, tudo bem, a prisão volta até que você faça o recolhimento. Mas o que é razoável neste caso? Ele criou a prisão perpétua brasileira, o Alexandre de Moraes. Então, vamos lá.